Fala pessoal, no mais um caminhando pelas ruas aqui de Toronto, estamos na Yonge Street agora. Agora tá fazendo menos 8 graus, mas tem um vento gelado cara, mas enfim, estamos aqui na Yonge Street. Essa rua aqui, ela é famosa porque aqui tem a estação da Yonge Station, que é a estação onde tem as transferências de ramais de metrô. Então assim, aqui você pega a linha verde ou pega a linha amarela lá. Mas olha só, como é que são as ruas aqui em Toronto. Como é que é a Yonge Street. Bom pessoal, esse é um vídeo rapidinho que eu vou fazer pra vocês. Só pra mostrar mais ou menos aqui como é que é a rua. Eu tô aqui mais ou menos no norte da Yonge Street. Não no norte, muito ao norte, mas assim, tô mais ou menos no meio. Pra trás é downtown. Pra lá fica o lago, pra esse lado fica o lago. Então falou pessoal, um abraço. Tchau. 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 Obrigado.